Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais uma vez nosso vídeo de Zelda Wind Waker Esse jogo maravilhoso, nostálgico, bonitinho, olha o Leon correndo pra trás e pra frente igual um cocodilo Galera, no episódio anterior, uma menina foi sequestrada por uma águia E a gente precisa pegar uma espada que tá aqui dentro na casa do Mano Orca, do Tio Orca O Tio Orca ele vai nos ensinar a arte da espada galera E vai nos entregar a espada pra que a gente possa salvar essa menininha, ele em cima do irmão dele Galera, deixa aquele like grandão, fortão, gigantão aqui, por favor galera Deixa um like pra gente fazer uma essa série seja a mais interessante, mais bonita, mais divertida do meu canal Galera, eu conto muito com o apoio de vocês, o like de vocês é fundamental e deixa o Tio Venom feliz Eu e esse menininho bonitinho aqui ó, até correr de felicidade Ah moleque! Beleza Bom galera, vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui na casa do Tio Orca e vamos aprender a arte milenar da espada galera Ele é o único lutador que tem aqui na nossa vila E ele tem, olha só, tem esse tubarãozinho aqui que ele ataca o tubarão Cheio de lanças do Stand the Deep Tem aquele cinturão que tá ali em cima, reparem galera Nesse cinturão que tá aqui Esse cinturão é algo muito interessante que mais pra frente a gente vai conseguir pegá-lo ó Hum, é um brasão de guerreiro, chama atenção né, chama muito Mesmo assim você é muito novo pra falar sobre isso Quando conseguir 10, volte aqui pra me mostrar, então lhe direi o que são Quando a gente mata um inimigo, eles dropam esse brasão galera E aí vai ser fácil conseguir sim Porém, eu vou treinar aqui com o nosso mestre Yoda, mentira Do Tio Orca E vou tentar pegar a espada pra gente poder salvar a piratazinha galera Vendo que cara, essa aconteceu alguma coisa Sim, uma águia gigante sequestrou uma pirata Dá a impressão que o assunto é grave É muito grave Tio Orca, eu preciso de ajuda, preciso de armas Fale Vendo, eu já tô falando Tá disposto a aprender a sábia arte da espada? Sim Galera, vou fazer aqui, isso aqui é um tutorial E já volto Ha 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 Os Porque nós somos o Jujeteiro Venom, pode levar, é sua Ha 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 Já fiz aqui o tutorial galera E conseguimos receber a espada do herói Use-a sabiamente para que o velho Orc não se arrependa de ter te entregue ela Muito tempo a espada se considera uma ferramenta para afugentar o mal Também simboliza o desejo que os jovens cresçam fortes Eu já sou um jovem forte Treine e progredirá, Venom Obrigado velho Orca Ha 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 Temos a espada aqui do herói galera Podemos Ir Pegar a menininha Se bem que Na nossa casa galera Tem um escudo Eu não me recordo se eu posso pegar o escudo agora Eu vou tentar pegar o escudo Que assim a gente já vai armado com espada E escudo lá para o bosque das fadas galera Se a gente puder Eu não me recordo se eu posso pegar agora Mas eu sei que vou poder pegar Proximamente Olha a nossa vozinha, pecado Eu estou fazendo uma missão Eu vou ajudar a menina Que isso nas suas costas O tio Orca que me deu vó Que bicho te mordeu? Você poderá se machucar com isso Tranquilo Tranquilo que eu sou agora um samurai Ou não Ai caraca Tá aqui o escudo Deixa eu ver Ai não consigo Não consigo pegá-lo mano Ok Não dá para pegar o escudo agora Então vamos salvar A menininha A piratazinha Que estava no pé das águas E caiu lá em cima No bosque das fadas galera Tipo Eu quero muito Que ela esteja bem ainda E porque o bosque das fadas Ele está fechado Por isso aqui galera Por essas plantinhas Que a gente só conseguia entrar Quando a gente tivesse Quando a gente tivesse Uma espada Para poder cortar aquelas árvores ali Da frente Esse menininho aqui Continua tentando pegar As rupias ali Ai quase que eu caio Me distraindo Tá aqui o nosso querido fã Nosso puto ranhoso E ai puto ranhoso Fica ai que eu estou indo para um lugar muito perigoso Não me segue que eu não sou novela Vambora Nossa sério eu sou muito bobo A April está ali no mirante galera E eu sou vândalo também Eu quebro as plaquinhas Mentira Eu não sou vândalo nada Meu Deus eu sou doente Olha uma rupia ali em cima galera Porém Não estou com muito tempo Para pegar a rupia Mas eu estou com tempo Para apreciar essa paisagem Olha que bonito galera Olha que lindo Esse jogo é de 2003 2003 Eu estava em Portugal Quando ele saiu Proibido passar Ponte em obras Foi proibido o acesso por lá E cara Eu joguei ele no Gamecube Pela primeira vez Assim que ele lançou E eu me apaixonei de cara Em 2003 galera Tem 13 anos A primeira vez que eu joguei Zelda Wind Waker Eu morava em Porto Nossa mano 13 anos atrás E esse jogo me prendendo aqui ainda É um jogo maravilhoso galera Nostalgia Nível 1000 Está aqui a ponte Eu quero ver o que tem aqui em cima Vamos dar uma explorada No topo da montanha Que nós não subimos aqui ainda Está ali o mirante Onde está a April Está ali o buraco da fada Nossas casinhas Cara Eu acho esse cenário lindo Eu acho muito bonito Tipo A gente aproxima assim a câmera Olha que maneiro Olha essa pontezinha aqui galera Aqui do lado Lindo 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 Perfeito Beautiful Beautiful Será que a gente consegue pular Aquele pedacinho Que a ponte está quebrada Sim nós somos um herói Não vai ser um buraquinho Que vai atrapalhar a gente Galera Vai 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 Pá Beleza Vamos entrar então aqui galera No bosque das fadas E ver Se realmente tem algum perigo aqui Ou se a gente pode pegar A piratazinha de boa Na lagoa Ó Ela está ali pendurada Beleza Ela está desmaiada galera Mas ela não se machucou Porque ela ficou presa Num tronco de árvore Deixa eu ver se dá para passar Aqui dentro desse toco Aqui Não Esse aqui está fechado Eu lembro que tem um toco Que eu consigo passar galera Porém Eu sei que vai ter monstrinhos aqui Para eu poder enfrentar Eu tenho que ir com muita cautela Que os bichos vão começar a aparecer Olha o bicho vindo Mentira Não está vindo ainda não Esse aqui dá para passar E vai ter uma rupia vermelha Aqui dentro Eu sou muito inteligente Está aqui O porco galera Ele parece um javali Um javali humano Está ali Está ali Está ali Eu vou focar ele Vou marcar ele Já me viu Tem que botar Tem que tirar Eu queria dar aquele golpezão Com ar Porém Vou colocar as fadinhas para fora E vou comer no soco Já era mano Tu não resiste ao humano Venom Link Extreme Beleza Ele levanta mais uma vez Eles sempre caem E depois a gente tem que matar eles Novamente Galera Esses aqui não dropam Aquele cinturão Que a gente precisa Eles dropam Rupes apenas Existe um tipo Específico Que dropa o cinturão E eles estão Usando o cinturão Na hora que a gente vai Combater eles A gente precisa de 10 Olha essa pedra galera Ai eu não consigo subir aqui Se liga Se liga Isso aqui é um poço De uma fada Eu vou ler aqui a plaquinha Para vocês verem E depois eu vou falar Sobre essa pedra Que está ali Ruínas da fonte da fada Segunda lenda Um herói chegou A este lugar exausto Depois de uma batalha E da fonte surgiu Uma fada Que curou suas feridas Dizem também Que quem se encontra Com essa fada Consegue grandes riquezas Por isso Alguns chamam Este lugar De Fonte da deusa Da fortuna Seguinte galera Essa pedra Está tapando ali A fonte da fada Quando a gente conseguir Bombas galera A gente pode voltar aqui Jogar uma bomba ali Na pedra E entrar naquele buraco Mas isso vai ser Mais para frente Opa ela está ali Ela está ali Eu consigo vir aqui Por cima do muro Será? Não Não consigo vir por cima do muro Isso aí é bom demais Mas não tem nenhum bichinho Aqui por enquanto Por enquanto Galera Só foi eu falar Está aqui o espiteiro Trazendo esses Esses suínos aqui Para atacar a gente Dessa vez são dois Mas eu acho que a gente Dá conta galera Sai daqui Vamos focar em um Que é a gente matar um primeiro Para Tipo Correr menos risco Tomar dano Beleza Matamos um Agora é só focar no outro Ok Eles dropam também Corações e rupias galera O outro dropou ali Um coraçãozinho Não sei se vocês repararam O primeiro que eu matei Vai 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 Tetra E quebrou o galho De tão gorda que ela é E caiu no chão O Link ficou olhando Para a treta Abismado Ai Minha roupa Todo mundo implica Minha roupa Eu sei Parece um duende Você está disfarçado De que? Bem Que lugar é esse? Hã? Pássaro maldito Maldito? Ah Ela é das minhas Ela é do meu grupo Galera Capitã Capitã Tetra Chegou a Beste do pirata Que alívio Quando vi cair No topo da montanha Pensei que No topo Quer dizer que Esse pássaro Me soltou No topo De uma montanha Vai ver O que é bom Para tosse Vambora O que faz aí parado? Olha o trabalho Não olha para mim não Que eu vim salvar ela Esse inseto Vai ver o que é bom Ela falando Da águia Capitã E o rapaz O que tem ele? Deixa aí Vambora Pobre mal agradecido Que tu é Tetra Pobre mal agradecido Eu vim aqui Me arrediquei Minha vida Me enfrentei monstros Que eu nunca tinha visto Na minha vida Para te salvar E tu me deixa para trás Me chamando de inseto Ó Beleza Venom É a April April Ela é esse gajotazinha dela A menina mais adorável Do jogo Galera Nossa querida irmãzinha Fiquei feliz Quando a vídeo volta Ela vai vir dar um abraço Porque a gente conseguiu salvar Ali A piratazinha Galera Eita A águia está vindo Ai galera Focou na nossa irmã Pegou 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 Sequestrou A April Galera Viram Eu vou atrás Eu vou atrás dela Eu vou atrás Sua águia maldita Eu vou te depenar todo Eu vou te cozinhar Velho Em água quente Tu vai ver o que é bom para a tosse Ai Meu Deus Eu fiquei sem voz Obrigado Tetra Mas eu estava cego Não se mova tolo Vai acabar caindo O que a raiva não faz O que o amor do irmão não faz Para salvar a menininha Quase que ele se joga do penhas Olha a de gaivote Seguindo a April E a gente é tristinho Como é que eu vou explicar isso Para a nossa avó Galera Que a nossa irmã Foi sequestrada Por uma águia gigante Eu vou contigo Eu vou contigo Quer ir no nosso navio Claro Eu tenho que procurar Minha irmã Olha bem Pardal Somos piratas Tu sabia Eu sei mano Por que levaríamos um traste Como você Entendo que Quero salvar sua irmãzinha Mas Cara Eu fui te salvar Eu fui te salvar Minha irmã foi sequestrada Por causa de você O que temos a ver com isso Acho que você se equivocou Também acho Nossa irmã Só foi sequestrada Por causa dela Espere Do que você está falando Só quero dizer Que se não tivessem vindo A esta ilha Olha o sermão do carteiro Não teria acontecido Nada com a garotinha Isso aí carteiro Dá um cavuco neles O que está dizendo Escute No meu trabalho Viajo O tempo todo De ilha em ilha Não ouviu dizer Que estão desaparecendo Muitas meninas Meninas de orelha Pontudinha Galera Essas estão sumindo Parece que todas As meninas rapitadas Têm as orelhas Pontudas Como você Aquela garota Também tinha As orelhas pontudas Não é mesmo? Sim O passo ela levou Pensando que era você Então você é responsável Por isso Ela ficou sem palavras Galera Além disso Ele te salvou Dos monstros Lá no bosque Salvei mesmo Fui lá Deixei mil De matar os monstros Sério? Sim Sim Eu fiz isso Pirata Claro E digo mais Caraca Esse pássaro enorme Vive na ilha do diabo Ao norte A ilha do diabo É onde está o Ganondorf Galera É um ele repleto De monstros A ilha do diabo Mas essa é a ilha Onde Bom O que diz Esse carteiro É cavucor irmão Na minha opinião Deveria ajudar o Venom Bah Já estava pensando Fazer isso Já Ultimamente Dizem coisas Muitas estranhas Da ilha do diabo Não pensava em ir Um lugar assim Com essa espadinha Não é mesmo? Ah Mesmo em uma ilha Tão pacífica como esta Deve haver algo Que sirva como um escudo Ah Agora vão pegar o escudo Quando conseguir um Deixarei subir no navio Aproveite para se despedir Do papai e da mamãe Eu não tenho pai nem mãe Eu moro com a minha linda avó Uma vez que tenhamos zarpado Ninguém sabe Quando vai voltar pra casa A minha avó vai ficar triste Porque vai ficar sem mim E sem a minha irmã April Que foi sequestrada Graças a você Tetra Seu pirata maldito Deixa eu Eu vou ficar aqui do lado da Tetra Porque eu gosto muito de fazer As thumbs assim Com os outros aparecendo Olha o trigo Se bem que tem quatro aí né Beleza Temos uma difícil tarefa agora galera Contar pra nossa avózinha Que a April foi sequestrada Por uma águia E que eu vou partir Em busca dela Vamos pegar o nosso escudo E vamos entrar ali no barco Dos piratas Em rumo A ilha do diabo Galera Deixa eu falar com o vovó Que nossa irmãzinha Ela já deve saber né Olha a carinha da velhinha Essa avózinha me parte o coração Ela é tão boazinha Veno o que foi Conte pra sua avó Onde está a April Continua desaparecida Não é mesmo Sim vó Mas eu vou salvá-la Eu vou pegar o escudo aqui em cima Junto com a minha espada Eu vou ser o herói lendário O escudo sumiu Vovó escondeu o escudo galera Vovó escondeu o escudo Pra eu não ir embora de casa Ah vó Mas eu preciso tanto desse escudo Olha na mão dela ali ó Venom Oi vó O que ela vai falar maldita Olha a cara de aflição do Venom Não seria isso que você está procurando É isso mesmo vó É meu escudinho Não é meu Eu queria levar ele Eu preciso dele pra salvar a April Pra ele partir numa jornada com os piratas Ela ficou feliz mais agora hein Leve-o Obrigado vózinha Ainda bem que ela não apoiou Você obteve o escudo do herói Um lendário escudo Que supostamente pertenceu A um herói da antiguidade Com a espada Aperte R Para baixar Bom E fixar o alvo E L você poderá mover Ok É um tutorialzinho Pra gente usar o nosso Olha a musiquinha Então é verdade que levaram a April Por que fazer isso com essa garotinha Tão boazinha A mais boazinha do reino Ah Que pecado Não se preocupe vó Eu agora vou partir numa jornada épica E prometo pra senhora Que eu vou trazer a April Sã e salva Sem nenhum arranhão de volta pra casa Vózinha Não se preocupe Que eu vou salvar ela mesmo Caraca velho Me parte o coração Bom galera Querem ver o próximo episódio Deixe aquele like gordão aqui Que nós vamos entrar ali no barco dos piratas E vamos pra Ilha do Diabo E deixe aquele like galera É muito importante mesmo 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 Pra que a nossa aventura continue Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super hiper mega abraço Fiquem bem Piratas Aqui vou eu Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau